Fala aí galera, beleza? Alex Targino do canal Alex Flu React aqui na área. O vídeo de pós-jogo de ontem da partida do Fluminense 5. Isso, 5. Foi as 3. Uma partida com altos e baixos. O Fluminense fez um primeiro tempo começando de uma forma. Igual as partidas anteriores, igual contra o Corinthians, o Vasco, o Botafogo. Um primeiro tempo muito moroso, um primeiro tempo muito desatempo, com muitas falhas defensivas. E o Fluminense tomou dois gols do Goiás rápido. Menos de 20 minutos no primeiro tempo, já estava 2x0 o Goiás. E aí a gente vai falar sobre esses problemas que o Fluminense tem. E também sobre a produção de muitos gols que o Fluminense vem tendo nos últimos jogos. E a gente também vai fazer projeções, galera, já das próximas duas partidas do Brasileiro. Contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia. E também a nossa projeção, nosso foco principal desse ano, da história. Que é essa partida do dia 4 aí, contra o Boca pela Libertadores, a grande final. Valeu, galera? Eu peço pra você acompanhar esse vídeo aí, após essa vinheta. Pra gente poder fazer análise junto aí, da partida de ontem, pelo Brasileirão. Vamos lá. A gente tá aqui no campinho aqui do Fluminense 5, né? Goiás 3. A gente já começa aqui com a escalação do Fábio, Marlo, Felipe Mello, Marcelo e Samuel Xavier. Martinelli, André, Gansson, Quiano, Arias e Germancano. O time do Goiás tá aqui, né? A gente conhece alguns jogadores. O Matheus Babi, que quase veio pro Fluminense em 2020. Naquela negociação entre Fluminense, Batacogo, um time pequeno aqui do Rio, né? E aí ele acabou indo pra Tete Paranaense. Teve lesão grave lá e não conseguiu jogar lá também. Hoje tá no Goiás o Alano, que fez o gol. Dito isso, o primeiro gol do Alano aí pro Brasileiro, em cima da gente, né? O Fluminense ontem tomou um gol do Alano aí. Palácio, bom jogador, tá? Eu falei até num grupo que eu participo que o Palácio é um daqueles jogadores que tá no meu caderninho. Que vem fazendo boas partidas pelo Goiás. É um jogador que o Fluminense pode estar atento aí, né? Pra próxima janela. Não sei como que o Goiás vai ficar na primeira divisão, se vai cair. O Fluminense pode ficar atento aqui nesse jogador. Tem um zagueiro também. Muito bom do Goiás, que eu esqueci o nome dele. Não sei se ele já tá vendido, é negociado, não jogou ontem. Esqueci o nome dele. Se puder comentar, deixar um comentário aí o nome desse jogador do Goiás, eu agradeço. E assim, o Tadeu que todo mundo conhece. Eu acho que o Fluminense ontem, mais uma vez, eu não gosto do Marcelo escalado como lateral, com responsabilidades defensivas. Por quê? Mais uma vez, o Marcelo tem que ter uma boa cobertura pra ele poder... Uma boa, não. Uma ótima cobertura pra ele poder jogar como lateral. Beleza? Por quê? Além do Marcelo ter problemas defensivos desde a época do Real Madrid. Todo mundo sabe disso. A gente tem um zagueiro também que não é muito rápido, não é muito veloz, que é líder, que tem uma boa bola aérea, fez um gol ontem, sabe jogar com a bola nos pés. Mas fisicamente, o Felipe Melo está no fim da sua carreira. Mais uma vez, o Felipe Melo saiu ontem com problema de lesão. Todos os jogos, o Felipe Melo sai no primeiro tempo. A galera tem que separar a análise emotiva, enfim, com análise técnica, com o fato que é o Felipe Melo em fim de carreira. Então, assim, além de o Marcelo ser mal na defesa, o Felipe Melo também não tem mais aquela disposição que ele tinha quando jogava como volante pra cobrir o Marcelo. E os nossos volantes também deixam a desejar nesse quesito. Primeiro gol ontem do Goiás. O Marcelo foi, e aí o que o Goiás faz de forma, né? Todo mundo faz, pega um ponta rápido e bota nas costas do Marcelo. Ontem foi o Alano. Contra o Goiás, contra o Vasco, foi o Rossi. Contra o Botafogo, foi o Júnior Santos. Contra o Inter, foi o Valência. Contra o Cruzeiro, foi um garoto ali que eu esqueci o nome do Cruzeiro, mas também tinha um jogador nas costas do Marcelo no primeiro tempo. Depois o Marcelo foi pro meio no segundo tempo. Opa, primeiro tempo, contra o Cruzeiro, não. Primeiro tempo que ele jogou foi o Diogo Barbosa. Não foi o Cruzeiro, foi um outro jogo que também o Marcelo estava. Não sei se foi contra o Flamengo. O Flamengo também teve, na final do Carioca também tivemos problemas. Depois foi corrigido. Eu não me lembro. Tem um outro jogo também que o Marcelo também... Contra o Corinthians. O Iroberto, ele ficava fazendo facão. Contra o Corinthians e o Iroberto ficava fazendo facão. Pelo buraco defensivo do Fluminense. Eu sei que tem gente que fala. Ah, o Marcelo ele é lateral pra defender e é um ala esquerdo pra atacar. Eu mostro a marca dele, a leitura dele, né? Onde ele fica jogando. Tem aquele mapa de calor que ele fica muito por essa região aqui. Às vezes por aqui um pouco. Mas mesmo assim, quando o Marcelo vai atacar e ele erra um passe, esse lado aqui não tem cobertura e deixa o Felipe Melo de mano também. É perigoso. A maioria dos gols que o Fluminense toma. Ou é pro erro de saída de bola, que não foi o caso ontem, ou é o buraco defensivo na esquerda. Como que foi os gols do Goiás ontem? O Tadeu tava tentando toda hora esse lançamento pro Alano nas costas do Marcelo. Toda hora. Isso vai minando o Marcelo, vai cansando o Marcelo. Todo mundo vai fazer isso, galera. Então, Felipe, eu vi o Diniz brigando que o Martinelli não cobriu o Marcelo. Então, tem que treinar muito mais o Diniz pra isso dar certo. Tem que treinar muito, mas muito isso pra dar certo. Tanto o André quanto o Martinelli. Tem que ficar muito atento com o meio e com o setor esquerdo. Isso é muito desgastante pro volante, galera. Um lateral que só ataca, que não defende. É muito... Alex, o que você faria? Colocaria ali o Diogo Barbosa. Ah, o Diogo Barbosa não é craque. Não é, mas ele é atleta. Ele tem condição de alunamento físico pra defender e pra atacar. Contra o Bragantino, ele deu mole no setor esquerdo? Sim. Ele furou num pênalti lá que não foi, né? Porque pra mim foi fora da área contra o Bragantino. E o Alexander também fez uma falta fora da área boba. E o André tava ali na cobertura. Mas, nas outras partidas, o Diogo Barbosa foi um jogador razoável. Um jogador ok. Contra o Cuiabalho jogou mal também? Ele jogou, mas todo mundo jogou mal. O Cuiabalho, Deus me livre. Depois que o Martinelli foi expulso, então, Deus me livre. Então, assim, o Diogo Barbosa, ele vence no Neste. Não é um baita lateral? Não. Pra mim, não fica nem entre os seis melhores no Brasil. Pra mim, o Fiqueirista na frente. Muito na frente, né? O Ayrton Lucas, do Flamengo. O Marçal, do Botafogo. O Barana, do Atlético Mineiro. Até o Reinaldo, lá no Grêmio, que barrou ele, é melhor do que ele. Não é muita coisa não, mas eu acho que é o mesmo nível, né? O Reinaldo e o Diogo Barbosa. Enfim, vamos focar aqui. Então, assim, o Diogo Barbosa é um lateral ok. Tá? É um lateral ok. Que, pelo menos, defensivamente, ele vai contribuir mais. E aí vai deixar o Marcelo mais livre. Qual o seu time, Alex? Eu colocaria o Marcelo aqui, aproveitar a habilidade dele como ala esquerda e o Arias como ala direita. No meio, eu deixaria André e deixaria aqui o Martinelli. Porque, se eu botar o Ganso com o André, vai ter aquele mesmo problema defensivo. Muita gente atacando e pouca gente fazendo aquele trabalho físico aqui no meio pra poder dar uma cobertura legal pra zaga. E o Ganso não vai fazer isso. Então, a gente tem que sacrificar o Ganso. Se não for o Ganso, então vai sacrificar o Marcelo. Os dois não podem jogar no mesmo time. Pra mim, não pode. Não dá. Não dá porque o time fica desequilibrado. Faz cinco e toma três. Faz três e toma três. Às vezes, toma dois e não consegue fazer nenhum. Porque o time se fecha como o Botafogo. E a gente toma dois a zero e não consegue fazer um gol quando pega uma defesa muito ajustada como a do Botafogo. Então, eu colocaria o Arias aqui, o Marcelo aqui, o André e o Martinelli. Porque, pra mim, hoje o Martinelli, mesmo com o buraco que ele deixou aqui no primeiro gol, na cobertura do Marcelo, pra mim o Martinelli hoje tá melhor do que o Alexandre. Então, voltando, o Alano foi, entrou nas costas. Joga pra lá, joga pra cá, faz o samba pra cima do Marcelo e chuta um golaço no ângulo. Dito isso, o primeiro gol do Alano no campeonato foi em cima da gente. E ele acerta um golaço lá no ângulo, sem chance pro Fábio. Um buraco defensivo no setor esquerdo, uma falha que vem se repetindo em quase todos os jogos. Aí o Fluminense vai, fica meio atonto, mais de uma vez disperso. Uma falha defensiva aqui na bola aérea. Porque, veja, o Marlo tá pegando o Babi, que tem seis metros. Quem tava marcando o Babi era o Martinelli, que é baixinho. Então, o Babi subiu tranquilamente, cabeceou. Bola no cantinho, não sei se o Diniz, ele treina a bola aérea lá no CT Calocatilho, acredito que sim. Mas toda vez que o Fluminense coloca um baixinho pra marcar um gigante, vai tomar gol. Contra o Vasco, a gente tomou um gol lá do... Daquele cara, do Pirata lá, porque acho que ele foi nas costas do Guga, né? Quando bota o André também pra marcar alguém, a gente sempre sofre com alguém mais alto do que o nosso zagueiro. Quando o André tá na zaga. Complicado, galera. Tinha que ser o Marlo marcando o Babi. E não o Martinelli. 2x0 Goiás, falha defensiva na bola aérea. Pra mim é falta de treinamento isso, posicionamento, de combinação. E aí o Fluminense tem que correr 10 mil quilômetros, né? Pra poder fazer a virada. Aí logo em seguida, três minutos depois, o Felipe Melo faz um gol de cabeça, um belo gol. Escanteio batido pelo Ganso, primeiro pau, o Felipe Melo foi, 2x1. Segundo, depois, o Fluminense vai, lança. O Keno dá uma casquinha, mas estava impedido. O Ares lança na área, o Marlos chega por trás e faz o gol do empate. Aí sai. Mandando a torcida calar a boca, reclamando com a torcida. O Marlos vem sendo muito cobrado, defensivamente. Muito cobrado, porque ele vem, de fato, meio disperso em alguns jogos. Dando o bote errado, cobertura errada, errou alguns passos. Mas, ultimamente, eu vejo até uma evolução do Marlos. Segundo tempo contra o Corinthians, ele foi bem. Cobriu ali, quase sozinho ali, o segundo tempo contra o Corinthians. Ele já tinha feito uma boa partida contra o Internacional. Contra o Atlético Paranaense, ele estava bem naquele empate lá, que a gente empatou lá de 2x2. O Fluminense estava muito bem, deu mole lá no último gol lá do Vitor Roque. Contra o... O Bragantino, ele foi bem também. E ontem ele não estava nem muito, assim, culpado no jogo, não. Acho que isso aí está acumulado nele, esse desgaste emocional que a torcida vaiou. E a torcida tem razão. Quando o jogador está muito mal, é o único protesto que a torcida pode fazer vaiar. A torcida não pode bater, tacar pedra, quebrar ônibus, invadir CT. Isso aí eu sou contra. Mas vaiar é o único ato democrático que a pessoa tem para fazer. Ah, eu não é inteligente, é inteligente. Quem sou eu para ficar julgando a pessoa o que ela tem que fazer ou não? Cada um decide o que tem que fazer. Desde que não seja um ato ilícito, fora da lei, a pessoa tem o direito de fazer. Eu, Alex, eu aguardaria o fim do jogo para poder vaiar. Até de forma específica. Ei, fulano, vamos jogar bola, pá, 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 aquela coisa toda. Mas eu esperaria o fim do jogo. E nesse momento que estamos na reta final da Libertadores, eu seguraria um pouco a minha emoção até essa batalha final da Libertadores. Mas, pô, tem jogos assim como o contra o Corinthians, a gente tomar três gols do Corinthians, tomar dois gols do Goiás muito rápido. Pô, haja paciência, né, galera? E parece que os jogadores estão vindo de uma feijoada. Então, assim, tem que também dar um start para o jogador acordar, cara. Não pode entrar tão disperso também na partida dos jogadores. Não pode ser colônia de férias. Pelo menos ele não foi campeão ainda. Então, calma, né? Os jogadores também têm que contribuir. E quem provocou a torcida ontem primeiro foi o Marlon. A torcida estava lá dela. Depois o Felipe Mello, com um ato muito legal de líder, ele falou com ele, ele pediu desculpa, e aí a galera tem que desculpar, entender o cara também. O cara gosta do clube, é um moleque de Xerém, veio da Europa, passou pelo Barcelona, pelo Shakhtar, estava fazendo um bom campeonato italiano pelo Monza ano passado. O Monza queria que ele ficasse. Ele teve outras propostas da Europa para ficar, mas preferiu vir para o Fluminense por um ano, por empréstimo. Ele ainda pertence ao Shakhtar, se não me engano. Entendeu? Então, assim, é um cara que tem aonde evoluir. Ele tem vinte e poucos anos. O Marlon tem de onde tirar. Eu já não sei de onde tem que tirar do Felipe Mello, porque está parecendo aquela laranja que já espremeu tudo, que está pingando assim. É o último ano para mim do Felipe Mello, galera, como jogador profissional. O Felipe Mello ontem estava jogando bem, mais uma partida e fez um golaço, mas mais uma partida do Felipe Mello ontem saiu machucado. Todo jogo o Felipe Mello sai no primeiro tempo. Todo jogo. Pode puxar a estatística aí. E não tem o jogo que o Felipe Mello não sai. Ou sai no intervalo, ou sai no início do segundo tempo. Então, assim, o Marlon é muito importante no Fluminense porque a gente tem o Felipe Mello no final de carreira. Fora o Felipe Mello, o Marlon e o Nino, a gente tem quem? E o David Braz, que é outro também que já está em fim de carreira. E o David Braz, parecendo uma canajura. Está pesado para caramba, cara. Entendeu? Então, assim, a gente tem que recuperar o Marlon, galera. Vamos apoiar o cara. Essa reta final aí. Vamos ter mais um voto de confiança para ele porque eu acho que ele tem de onde tirar, evoluir. E vamos seguir em frente aí. Então, a gente fez esse gol impedido. Então, fomos para o segundo tempo. Depois, o Keno foi. Antes do segundo tempo, a gente conseguiu empatar com o Arias, né? Já no finalzinho aqui, os 37, o Keno que jogou muito ontem, não fez um cruzamento, foi uma assistência. E o Arias, de forma inteligente, né? Fez o Facão por trás, 2x2. Ufa! Vamos para o segundo tempo com mais tranquilidade. Empatamos. Um jogo que parecia ser um desastre ontem novamente. Então, a gente foi para o segundo tempo com empate. 2x2, o Fluminense tem muito mais times. Muito mais times é só poder fazer ali um equilíbrio na defesa. Está muito desequilibrado defensivamente. Eu já falei o porquê. O Fluminense está desequilibrado defensivamente. Porque o seu setor esquerdo é tudo menos defensivo. Não tem defesa no lado esquerdo. Vamos para o segundo tempo. Aí o Diniz foi e fez. Já tinha feito uma substituição, porque o Felipe Melo saiu, né? Entrou o Lima. E aí o André recuou. E o Lima ficou fazendo o papel aqui do André, junto com o Martinelli, que dá a cobertura da defesa como volante. O Lima entrou. Entrou legal. Não comprometeu o Lima. Tem entrado bem. Aí no segundo tempo, o Diniz bota o Diogo Barbosa e o Gado Marcelo. Eu acho que é mais para poupar, né? O Marcelo estava sofrendo muito ali com a desinvestida do Alano, que deu trabalho. Entrou o Diogo Barbosa e entrou também o David Braz, né? Não, entrou só o Diogo Barbosa. David Braz e o Alexander entraram depois. E Lelê. Acho que entraram os três juntos. O Diogo Barbosa entrou no lugar do Marcelo e o Fluminense ficou mais equilibrado. Porque jogou o Diogo Barbosa aqui. Jogou o André na zaga. Jogou o Lima com o Martinelli, né? E aí ficou o Ganso, o Keno e o Ares. E o Germán Cano, time mais equilibrado. O Fluminense foi para cima. Fez mais três gols, né? O Ares fez logo um no início do segundo tempo. Um belo passe. Do Keno para ele, né? Que fez uma boa jogada de linha de fundo. Tocou, o Ares foi e fez mais um gol. Fluminense três a dois. Depois o quarto gol. Uma jogada do Keno. Sofreu um pênalti. O Keno, para mim, deveria ter batido. Porque o Keno tem que fazer gols, né? E o Keno ontem deixou, né? Combinou ali com o Ganso, com o Diniz. O Keno acho que pediu. O Diniz autorizou. Graças a Deus o Keno foi e fez. Eu acho que foi muito porque o Keno estava há muito tempo sem fazer gol. E já estava ganhando o jogo, né? Estava três a dois. Mas eu acho que o Keno deveria bater. O Ganso é o principal. Se ele não quer bater, o Keno eu acho que queria bater. Mas, enfim, o Keno foi e fez. Ele fez uma bela partida. Quatro a dois. E depois ele fez uma jogadaça. E cinco a dois. O Fluminense estava muito equilibrado no segundo tempo. Até o cinco a dois. Aí depois entrou lá o... O Alexandre e o David Braz, né? E o Lelê. Saiu o Ganso. Saiu o próprio Keno e saiu o Kano. O Alexandre entrou aqui no lugar do Ganso. O David Braz entrou aqui na zaga e o André foi para o meio. Aí ficou a trinca André, Alexandre e Martinelli no meio. O Keno entrou e ficou uma trinca aqui. Uma dupla de atacantes, Germancano e Lelê. E o Ares ficou solto. Fazendo a jogada de meio, né? Com a trinca de volante vindo junto com o Ares. E aí o Fluminense cochilou, né? Logo na entrada do Alexandre. O lateral lá do Goiás. O Goiás não tinha nada a perder. Foi para cima. O Alexandre achou que a bola ia sair. E nesse achar que a bola vai sair. Não tem que achar. Tem que dar o combate até o final. O Alexandre cochilou. O cara cruzou para a área. E um lance de felicidade. O Palácio, que para mim é um dos melhores jogadores do Goiás. Fez um gol de pintura, né? Um golaço. 5 a 3. O Fluminense depois fez um gol com o Cano. Mais uma vez. Contra o Red Bull também. Ele estava impedido. Fez um gol. E ontem também. O Cano tem que melhorar um pouquinho ali na última saída ali. Quando recebe um lançamento. Acho que ele está saindo um pouco antes da zaga. E toda hora ele fica em impedimento. Teve dois lance que o Cano poderia ter tocado para o Cano. Errou o último passe. Teve um lance também que o Lima estava de frente para a área. E o Cano sozinho não tocou para o Cano. Chutou em cima do Tadeu. A galera tem que tocar mais para o Cano também. Porque o Cano, ele sempre está sozinho. A galera não está tocando para ele. Então, assim, prejudica muito o Cano. Ele não recebe os passes. Mas foi uma boa partida. Num todo. Tirando o primeiro tempo ali. Aquele sistema defensivo ali lento. até os 20 minutos. Aquela lerdeza ali. Aquelas falhas. O Fluminense fez um bom jogo. Tem que corrigir esse setor esquerdo. Urgente, Diniz. Eu sei que você não vai fazer isso. Você não vai barrar o Marcelo para a final. Eu não vou perder meu tempo. Já que você não vai barrar o Marcelo e o Felipe Melo vai jogar também por ali. Você tem que falar para o Martinelli e para o Alexandre e estacionar o carro aqui quando o Marcelo apoiar. E vai ficar o buraco no meio e o André se vire. O Ganso vai ter que colaborar. O seu Cano vai ter que colaborar mais pela defesa aqui do lado esquerdo. Compromete todo mundo para poder botar os três juntos. O Marcelo, o Ganso e o Melo. O Melo, a princípio, é o menos que poderia sair porque o Marlon está muito em estádio. Mas eu não sei como o Felipe Melo vai estar na final. Saiu machucado ontem. Tomara que ele se recupere. Mas é uma temeridade também. O Felipe Melo se machuca todo jogo. O Marcelo todo jogo deixa buraco. Então, assim, o Diniz tem que treinar aí esse período agora de quase dez dias aí. Dez não, nove dias. Esse sistema defensivo aí para parar de tomar gol e principalmente o primeiro tempo entrar ligado no 220. Porque todo o primeiro tempo do Fluminense tem sido ruim. Foi assim ontem. Foi assim contra o Bragantino no primeiro tempo. A gente quase tomou um gol logo no início contra o Bragantino também. Dois chutes na trave. Foi assim contra o Corinthians que a gente tomou três gols. Foi contra o Vasco que a gente tomou um a zero logo. Foi contra o Botafogo que a gente tomou dois a zero. Tudo no primeiro tempo. E às vezes você não vai conseguir correr atrás. Contra o Internacional aquele jogo no Maracanã no primeiro tempo nosso foi muito ruim. O Inter poderia ter feito um placar bom no primeiro tempo contra o Fluminense. Aqui no Maracanã. Então assim, o Fluminense no primeiro tempo tem sido muito mal. Tem entrado muito desligado. Além do problema defensivo na esquerda, tem entrado muito sem foco no primeiro tempo. Tem acontecido isso muito com o City. Sem comparar o City com o Fluminense, o City tem tem tido muito problema para poder ganhar no primeiro tempo. E o Guardiola estava reclamando lá que está entrando muito desligado o time do City no primeiro tempo. Tipo assim, vou ganhar a hora que eu fizer. E de fato, eles têm ganhado no segundo tempo. Mas pode ser que num jogo a gente não consiga reverter no segundo tempo quando foi contra o Botafogo. O Botafogo foi dois a zero e o Fluminense não conseguiu fazer o gol no Botafogo. pode ser. Entendeu? Um jogo complicado que no segundo tempo a gente não vai conseguir reverter. Ontem a gente conseguiu contra o Corinthians a gente ia conseguir se não fosse o erro de arbitragem. Contra o Bragantino a gente não conseguiu reverter o jogo. Então assim, tem jogos que a gente não vai conseguir reverter. Então o primeiro tempo tem que entrar mais ligado. O Diniz tem que consertar essa falha defensiva aqui. Já que ele não vai tirar o Marcelo nem o Melo nem o Ganso ele tem que recuperar aqui o lado esquerdo com o volante para poder defender. Porque senão o Boca Júnior vai explorar isso aqui com o Barco. Vai explorar isso aqui com o Barco e com o Merentiel. Isso é fato. O Boca vai explorar o nosso setor esquerdo com o Merentiel e com o Barco. Tá, Diniz? Você sabe muito mais do que eu. Quem sou eu perto de você? Você sabe quais são os problemas do Fluminense mas pela vestiariocracia pela amizade pelos caras que são grandes você acha que fica meio sem muita moral para poder tirar os caras e aí tem que fazer todo esse esquema para poder corrigir o buraco defensivo pelo lado esquerdo. Já que você não vai tirar os caras treina muito para a gente não poder dar mole aqui no lado esquerdo e para a gente entrar focado no primeiro tempo. E aí já é os jogadores. Foco depende dos jogadores. Sei que na final vai ser outra parada os caras vão entrar ligados no 220 mas a gente tem que tomar cuidado. Beleza galera? Agora a nossa estatística de ontem para falar rapidamente aqui Fluminense teve oito chutes no gol fizemos cinco bom aproveitamento o Goiás chutou quatro fez três o Corinthians tinha chutado três e fez três contra o Fluminense ou seja o que chuta entra no Fluminense também mas eu não acho que foi falha do Fábio nesses gols acho que no segundo gol do Goiás ontem ele poderia ter uma explosão melhor no gol de cabeça do Babi porque a cabeçada mesmo que foi falha ali do Martinelli e do sistema ali defensivo estava muito longe mas o que tem chutado tem entrado contra o Fluminense o Fluminense produziu muito principalmente no segundo tempo assim quanto o Corinthians e ontem a gente conseguiu fazer cinco gols e essa vitória foi muito importante porque o Fluminense foi para oitavo lugar tomou 45 pontos livre de qualquer perigo aí de rebaixamento que eu não acredito não acreditava nisso tomamos aqui a dois pontos do G6 e a cinco pontos do G4 que é o Flamengo que tem 50 pontos vamos pegar uma pedreira agora contra o Atlético Mineiro a gente vai pegar uma pedreira agora contra o Atlético Mineiro é sábado lá na Arena MRV aqui ó 10 horas da noite esse horário está errado acho que é 9 e meia esse jogo aqui não é 10 horas da noite não tá ou 9 horas ou 9 e meia 10 horas da noite não é não e contra o Bahia na terça-feira último jogo antes da final né a gente vai pegar o Bahia lá em Salvador dois jogos fora a gente vai ter que botar aqui o sub-20 e os reservas aí o Diniz testa o Isaac dá chance para o Arthur né o Arthur não é pior do que o Danielzinho hoje não é então vamos dar chance para o Arthur o Isaac é o único jogador no grupo e se aproxima das características do Keno do X1 de ir para cima o Isaac no sub-20 tem jogado muito bem tenho certeza que você tem formação do sub-20 então dá chance para o Isaac o Léo Jansen na lateral esquerda tem jogado bem né ele disputar ali com o Diogo Barbosa também entrar ali algum jogo ali entendeu para a gente testar o Guga né na lateral direita aí a zaga é um problema Felipe Andrade com o David Braz David Braz com o Marlon Felipe Andrade com o Marlon só não vai jogar o Felipe Mello nem o Nino né então assim tem que testar no meio de campo o Arthur o Daniel o Léo Fernandes né o Alexandre pegar ritmo de jogo ali deixar ele jogando beleza ali no ataque testar o Isaac em primeiro lugar esquece Lelê esquece John Johnny Gonzalez dá chance para o Isaac bota ali também o Pedro Rangel o Pedro Rangel não o do Bigodinho lá esqueci o nome dele esqueci o nome do Sub-20 lá dá chance para ele também é Isaac quem mais pode jogar no ataque quem jogou ontem o Giovanni Menso eu não vou nem falar né porque ele é o Gasparzinho do Fluminense só viaja é um homem que acumula milhas nunca mais entrou e o Giovanni Menso poderia também testar ele daqui a pouco tem que se jogar enfim faz um acumulado de Sub-20 com as reservas nessas duas partidas aqui Diniz beleza gostei da sua entrevista ontem você admitiu ali que o Fluminense está com muito erros muito disperso sim no primeiro tempo defensivamente tem que melhorar bastante vamos focar nessa final aqui contra o Boca e resolver esses problemas aí gostei da sua entrevista ontem contra o Red Bull também você fez uma boa entrevista só não acho que é muito normal né Diniz ficar tomando três gols de um três gols de outro tem que melhorar isso aí porque contra o Boca Juni a gente não pode dar essa brecha beleza então galera eu peço para se inscrever deixar aquele like compartilhar se inscrever no canal dar uma moral para a gente poder melhorar essa quantidade de inscritos aí deixar um comentário valeu saudações tricolores e até a próxima análise